A E3 2019 já veio, já foi e já acabou pessoal, é isso mesmo E dentro dela a gente teve vários e vários novos lançamentos que nos deixaram muito empolgados E o que a gente vai fazer hoje é isso que você já leu no título Trazer para você os 5 melhores jogos da E3 2019 O primeiro jogo da nossa lista é uma preferência pessoal, eu vou ser sincero Eu achei sensacional, não sei se vocês vão achar, mas é Psychonauts 2 É a sequência de um dos melhores jogos do Playstation 2 Na verdade da era do Playstation 2, porque ele saiu para o PC, saiu para o Xbox, saiu para todas as plataformas E ele vai vir com tudo, aí está sensacional, é um jogo cult, digamos assim Que não vendeu muito, mas a galera que jogou gostou muito, teve muito apoio dos críticos É realmente uma obra de arte dos games na minha opinião É um jogo fenomenal em que você entra na cabeça das pessoas para tentar investigar o que tem dentro dela E você, as fases do jogo, é um jogo de plataforma com ação E as fases do jogo são baseadas nisso, na cabeça das pessoas, em como a cabeça delas funciona É tudo baseado nesses conceitos psicológicos, é muito legal, é muito divertido, ele é todo engraçado É óbvio, é do Tim Schafer, quem conhece esse nome sabe que realmente só vem coisa de qualidade na escrita Quando a gente tem o nome dele no jogo, né cara, o jogo é espetacular nesse aspecto E o 2 está aí vindo com tudo, com gráficos bem bonitos, bem legais E para a nova geração aí, que com certeza vai trazer muito mais, sei lá, muito mais habilidade Muito mais features, muito mais mecânicas, muito mais beleza para o mundo de Psychonauts Cara, com certeza eu estou empolgadaço O segundo jogo da nossa lista já estava nessa lista do ano passado, que é o Cyberpunk 2077 Sim, e parece ser um jogo que não vai sair nunca, porque ele é muito ambicioso Vamos ser sinceros, mas nesse ano ele praticamente ganhou a E3, porque ele teve quem? Ele teve sim, o senhor Keanu Reeves, aí o John Wick, o Neo do Matrix, ele estará no jogo como um personagem Achei muito da hora essa revelação, ele estava lá no palco da E3, da Xbox, para anunciar o jogo Eles mostraram um gameplay bem extenso também, que ficou show de bola, cara Já está muito legal esse mundo do Cyberpunk, está parecendo ser um jogo sensacional Que está todo mundo esperando muito, e não tem muito mais o que eu falar Porque já é um jogo que já está há um bom tempo sendo anunciado Só que todo ano que ele aparece, todo ano que mostram ele, a gente fica mais empolgado ainda Então não tem muito o que falar, é espetacular Só temos que esperar que a galera aí da CD Projekt Red nos traga mais uma obra-prima Igual eles fizeram com Witcher 3 O terceiro jogo da lista é ele, Doom Eternal Outro monstro dos videogames, Doom é uma das maiores franquias da história Uma das franquias mais famosas, uma das melhores franquias É um jogo excelente, de todos, tudo que você puder falar do Doom você pode falar Gráficos lindos, gameplay sensacional, jogabilidade maravilhosa Tudo é bom, quando saiu esse remake aí em 2016, meu Deus do céu, que jogaço E agora vai vir a sequência desse remake, o Doom Eternal E tá prometendo vir com tudo, o gameplay que eles mostraram foi muito frenético Muito da hora, bem no estilo que a gente gostou realmente desse remake, né cara Voltar às origens da franquia E não tenho o que falar, é mais Doom, é mais sanguinolência É mais inferno, é mais tudo que a gente quer ver numa boa sequência de Doom E agora vai vir a sequência de Doom O quarto jogo da nossa lista é Final Fantasy VII Remake Outro que também não precisa de muita explicação pra falar o que é Porque é isso, já tá no nome, é o remake do Final Fantasy VII Um dos RPGs mais clássicos de todos os tempos, né A galera considera ele como o melhor da história, eu não acho, tá Mas eu gosto dele, eu nunca terminei ele, vocês disseram aqui Mas eu já joguei bastante E é um jogo que eu esperando muito, que vai vir aí com o gameplay revigorado, né O gameplay estilo do Final Fantasy XV aí Com um pouco mais de ação, um pouco mais não, bem mais ação Do que os Final Fantasy anteriores E ele vai vir com esses gráficos maravilhosos que você tá vendo aí na tela É um jogo muito bonito, a Square sempre consegue fazer Com uma maestria muito grande O aspecto visual dos jogos, né Não só pela beleza do gráfico mesmo, em ter muitos polígonos e tal Mas a direção de arte é sempre muito fantástica nos jogos da Square E com certeza vai vir com tudo aí o Final Fantasy VII É da época de ouro da Square, na época que eles estavam lá no auge Todo mundo esperava a saída do próximo jogo da Square Elas eram a rockstar daquela época, digamos assim E agora a gente vai ter esse remake aí Um dos jogos mais queridos da história dos games E parece que tá sensacional o gameplay também que eles mostraram Muito legal, parece que tá bem divertido Você vai poder controlar todos os personagens Trocar ali no meio da batalha Tô jogando com o Cloud, agora quero jogar com o Berit Agora quero jogar com a Tifa Dá pra você trocar no meio da batalha Pra você poder escolher quem você quer dar porrada nos bichão E é isso que você vai fazer, cara Então, olha, não tem muito mais o que eu falar Além de espere algo incrível, cara Final Fantasy VII Remake vai vir E o quinto jogo da nossa lista é ele Breath of the Wild 2 Sim, não é esse o nome Não tem nome ainda desse jogo Mas eles já anunciaram que vai ser Uma sequência pro Zelda do Switch Lá, o Breath of the Wild Que pra mim é o melhor jogo da geração até agora Não tem nada que passou ele É um jogo espetacular Revolucionou tudo o que a gente conhecia Sobre um jogo de mundo aberto E revolucionou tudo o que a gente conhecia Sobre um jogo de Zelda, cara Então, olha, é algo fantástico Eu tô com muita expectativa pra essa segunda aí Interação dessa franquia aí Do Breath of the Wild, né, cara Essa sequência desse jogo maravilhoso Então, também não tivemos muita coisa Foi só um trailer bem pequenininho Só com cutscene e tal Não teve gameplay, nada Mas eu já tô aqui, ó Dizendo que o ano que esse jogo sair Ele vai ser o melhor jogo do ano Com certeza Confio na minha palavra Porque em Nintendo We trust Nós confiamos na Nintendo E Breath of the Wild Olha, já estou aqui Muito animado Mas é isso aí, pessoal Esses foram os nossos Cinco melhores jogos da E3 2019 Tiveram muitos outros jogos aí Que a gente poderia colocar nessa lista Mas, como a gente tem que colocar só cinco Esses foram que a gente resolveu colocar Então, faz o seguinte Ajude a gente aí a completar A botar mais jogos ainda nessa lista E deixa aí nos comentários Os jogos que você acha que faltou Aqui no nosso vídeo Beleza? Fora isso Por favor, também não esqueça De deixar aquele monte de joinha Aqui pra ajudar a gente Na divulgação desse vídeo De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar também Todos os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Uou Tchau 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 Tchau